E agora as ocorrências das últimas 24 horas do Instituto Médico Legal com o repórter Douglas Magalhães. Quatro copos foram registrados pelo Instituto de Medicina Legal durante as últimas 24 horas. Cláudio Júnior Santos da Silva, 20 anos da idade, morreu em confronto com policiais do DENARC em uma operação ontem à noite na Nova Liberdade. Valdemar Teixeira dos Passos, 48 anos de idade, vítima de descarga elétrica na cidade de Campo do Brito. José Paulo Santos Melo, 38 anos de idade, vítima de queda da própria altura. E Maria Rita dos Santos, 89 anos, causa desconhecida, faleceu na cidade de Lagarto. Portanto, quatro corpos foram registrados pelo IML durante as últimas 24 horas. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça.